Estamos de volta com o Clube do Livro por aqui na Unicinos FM, pela TV Unicinos também. O assunto de hoje é Moaciris Clear, Max e os felinos. Estamos chegando já no final da nossa conversa sobre o livro, porque o Max já fez o impensável, que era chegar na casa de um vizinho dizendo que ele era tal sujeito e a morte acabou visitando-os. Isso aí, não pelas mãos do Max, e sim vão contar o desfecho, não sei, mas enfim, mas não pelas mãos do Max, e sim pelas mãos desse próprio vizinho, que acaba então tirando a sua vida, enfim, porque ele viu que não tinha muito jeito, que o Max realmente estava irredutível. No entanto, o Max acaba assumindo esse crime. Isso que é muito curioso, né? A gente até se pergunta ali na hora, o Max assume, diz que foi ele que matou e vai preso por conta disso. Ele não permite que esse mérito seja do vizinho, esse era o mérito dele, ele tinha que resolver o passado dele, que fez ele perder a família, perder tudo, e não concluir nada na Alemanha, né? E a partir do momento que ele é preso, e ele depois é solto por bom comportamento, ele parece que fica em paz. Todos aqueles medos que vinham, afloravam dele, ele fica em paz, e no final até ele diz, né? Que é a última frase do livro. Até nós temos anotado aqui, estou em paz com os meus felinos. E até antes dessa última frase, o livro conta também que ele criava gatos de raça, né? Então ele passou a conviver, e inclusive diz que esses gatos eram muito dóceis com ele, né? Então ele tinha uma relação muito boa e agradável, e depois no final ele fala essa frase, então, que enfim, ele estava em paz, e até diz que na época ninguém entendeu, mas a gente, parece bem um ponto final ali desse livro, né? Que ele tirou esses medos ali, depois dessa situação que aconteceu com o vizinho. Porque se vocês perceberem bem, né? Durante todo o livro ele sempre fugiu dos seus medos, né? Na Alemanha ele fugiu, depois no Brasil, em Porto Alegre, ele fugiu para Caxias do Sul. A única vez que ele se confronta com medo é com esse vizinho, e que na verdade talvez nem fosse o sujeito que ele queria, mas ele está tão, sabe, fora de órbita que ele acaba confrontando, então a partir do momento que ele termina com isso, ele se vê livre, ele se vê livre dos seus medos. É preciso de um fato concreto para resolver o medo, para encontrar o medo, né? E se encontrar, na verdade. E conviver com os felinos. Exatamente. Infelizmente a vida de alguém teve que ter sido estirpada para ele saber. Ficar em paz. É, exibir dos seus medos. Se libertar. É. Mas essa frase ela sela, né? Quando ele fala, estou em paz com os meus filhos, mas não entende. Ah, felinos, então realmente eram os medos dele. É, isso aí. É aquele lacinho no final que Moacir Sklier dá, então, no seu livro. Vamos para as nossas considerações finais, então, aqui. Vamos. Pode começar comigo, então? Por favor, Camila. Tá. Eu acho interessante também como Moacir Sklier usou essa questão, usou alguns instrumentos ali para mostrar essa questão do medo, de como as pessoas lidam com os seus medos, a partir do momento que ele lida aí com duas coisas. Que a gente pode entender quem é esse jaguaro, esses medos também dele, que é a questão do nazismo, né? Que é o pano de fundo, mas também, se a gente levar em consideração, o contexto histórico em que o livro está inserido, né? E foi escrito. Então, mas que ele foi... Os anos 80, né? Os anos 80, ou seja, também faz aí um paralelo com a ditadura militar, né? Que, como eu falei no início aí do programa, é também um pouco dos medos de uma época, de uma geração, enfim. Cada época aí tem alguns medos característicos, e eu achei o livro bastante tranquilo para ler, ele flui bem. Eu acho que essa coisa de não se ater muito a detalhes, que a gente já estava comentando no bloco inicial, também é importante porque dá um fôlego no sentido de que ele fica um livro de ação. Ele é um livro, assim, muito... É uma narrativa que se presta bem para a tela, digamos assim, né? Kelly, Bettina? Ah, eu gostei bastante, concordo com tudo que a Camila disse. Eu pude viajar e imaginar como é que era aquela Berlim, como é que era aquela Porto Alegre, aquele bairro floresta, que eu não vivi, que eu não convivi, e me fez pensar nos valores e, realmente, acho que o que a Priscila falou no início realmente é verdade. Tu conclui a leitura e começa a refletir, nossa, olha que valor que tinha o dinheiro, que valor que tinha o conhecimento, ou que valor que tinha a opinião de um pai, né? E o quanto aquilo podia interferir, e como os nossos medos, eles podem nos levar a sérias consequências, a graves consequências, né? E eu acho que, bem como a Camila disse, cumpre bem ao papel que se propõe. Eu confesso que eu li, acho que em três horas o livro, acho que se deu, e isso foi muito. É, então, se você tem um tempo, um tempo curto, vale a pena, é um livro que te faz refletir, que te faz pensar, que te faz levar para um outro mundo que não é esse cotidiano da correria, da violência, enfim. E vale a pena, eu recomendo. Gostei de participar também. Bacana. Priscila? Bom, eu gostei muito dessa questão de aproximar, até que a gente comentou no primeiro bloco, de aproximar o livro da nossa realidade, porque depois que eu terminei de ler, entendi, então, que os felinos eram os medos do Max, eu fico imaginando, como eu trato isso, né? Será que eu coloco os meus medos em alguma coisa, né? Eu fiquei refletindo muito sobre isso. E uma coisa interessante que eu achei também, eu confesso que eu não leio muitos livros de ficção, mas eu gostei, eu gostei muito de imaginar. E eu lembrei até de uma entrevista, até que eu fiz com o Moacir Escrier, em 2009, ele foi patrono da 20ª Feira do Livro de Portão, e ele justamente fez uma palestra com o título A Literatura Faz Bem à Saúde. E ele disse que a questão de tu ler ficção estimula a imaginação, e isso é muito bom. E eu gostei bastante, eu acho que eu vou procurar mais livros dele nesse sentido também de ficção. Como médico, ele tem propriedade para falar, né? Eu, Moacir Escrier, o Max Frinos, é o segundo livro que eu li dele, eu já tinha lido, O Centauro no Jardim. Também li esse. E esse aqui eu achei ainda melhor do que o anterior. E eu li três vezes antes do clube do livro. Eu comecei a ler há uns dois meses, li de novo, e agora essa semana, para fazer o programa novamente, para dar uma refrescada na memória. É um livro ótimo, porque ele realmente é rápido, ele tem profundidade, ele dá um livro raso, os personagens estão bem construídos, ele é bem escrito, então vale a pena, Max Frinos. E também depois, se você achar que é interessante, ler As Venturas de Pi também, do Ian Martel, para até ver as diferenças, ver o filme também, que é bacana conferir esse Moacir Escrier, Max Frinos. O Centauro no Jardim é bem legal, e também, além do Centauro, também já tinha lido o Mês de Cães Danados, que se passa na época da legalidade também. Exatamente, muito interessante também. Também indico, que bom. Então agora vamos ouvir o Baldeceira lendo um trechinho aí desse Max Frinos aqui no Clube do Livro. Os olhos fechados, as mãos aferroadas às bordas do escaler. O corpo sacudido por violentos tremores, Max esperava pelo fim que viria, primeiro com um tremendo golpe da grande pata. Logo em seguida, a fera se atiraria sobre ele. E cravaria as presas no ventre, nos braços, nas coxas, arrancando postas de músculos. Triturando ossos, ele morrendo em meio a sofrimentos atrozes. Senhor, em Tuas mãos entrego minha alma. Mas nada aconteceu. Segundos ou horas se passaram e nada acontecia. Lentamente, a medo, Max descerrou os olhos. O jaguar continuava ali, imóvel, afitá-lo. Bacana, e bom de ser. Então, acabou lendo a parte que é um dos trechos mais clássicos agora do livro do Moaciris Clíber, Max e os Felinos, para nós aqui no Clube do Livro. Muito bacana. Vamos encerrar, então, o Clube do Livro desta terça-feira, que na TV é quinta-feira, né, André? Isso. Na terça-feira, aqui na Rádio Unicinos FM, é uma hora da tarde. E na TV Unicinos, às seis horas, sempre, então, com um livro bacana sendo discutido. Então, Priscila Gomes, obrigado pela participação. Obrigada, agradeço o convite. Kelly Bettina, muito obrigado. Te agradeço, espero vir nos próximos programas. Maravilha. Camila Keu? Valeu, muito bacana. Então tá, eu sou o Rodrigo de Oliveira, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho nm. Obrigado.